Oizinho! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E sim, estou num lugar diferente. O nome disso é Desespero, por causa da obra. Talvez ainda tenha resquícios da obra aqui nesse vídeo, mas enfim. Hoje o dia tá esquisito, tá muito frio. Eu não gosto dessa blusa, mas é que tá muito frio. Meu cabelo tá esquisito, tá muito frio, minha cabeça não tá funcionando direito, tá muito frio e é isso. Quem me segue no Instagram viu que eu recentemente coloquei lá um negocinho muito legal de... Eram 50 perguntas, várias polêmicas e eu ia responder elas nos stories de acordo com a vontade de vocês. E aí uma fofinha maravilhosa me deu a ideia de responder ela em vídeo e aqui estou eu. E já lembro você, pessoa que não me segue no Instagram, que você tá perdendo, de ver essas coisas legais por lá. Aliás, é muito legal mesmo o meu Instagram, eu tô muito orgulhosa dele. Eu tenho postado muita coisa nos stories, tá sendo muito legal a nossa interação. Muito obrigada a você que está por lá comigo. Gente, hoje eu tô realmente esquisita, tá? Então, enfim. Não se esqueça de se inscrever neste canal se você ainda não se inscreveu. O VEDA está cada vez mais próximo. Agora em agosto estaremos juntinhos todos os dias do mês. Então esteja aqui comigo, por favor, se você quiser, é claro. Se for comprar qualquer coisa na Amazon, não esquece de usar o meu link, que tá sempre aqui embaixo. Me dá seu joinha pra me ajudar. 100 mil, né? Se inscreve. Que mais? Então, gente, vamos lá, que são 50... Não, 48 perguntas. A primeira, eu vou tentar responder de forma rápida. A primeira é a minha orientação sexual e... Não é novidade, né? Hétera. Dois. No que que eu sou ruim? Nossa, essa foi... Acabou de vir. Eu não tinha lido todas ainda, né? Então, várias perguntas vão vir aleatórias na minha mente. Gente, eu sou muito ruim em guardar segredos sobre mim. Eu conto tudo pra todo mundo. Eu não consigo guardar segredos. Vocês não têm noção como foi difícil pra mim segurar o projeto secreto do livro. Misericórdia, gente. Vocês não têm ideia. Aliás, se você não sabe o que eu tô falando, shame on you. Eu vou ser publicada num livro no próximo semestre. Quer dizer, agora, nesse semestre. Enfim, gente, foi muito difícil pra mim. Eu sou muito ruim em guardar segredos meus. Nossa, todo mundo sempre sabia de quem eu gostava. Os meninos, tudo. Nunca consegui esconder esse segredo. Pior, né? Minha boca é muito grande, gente. Meu pai sempre falou pra mim que peixe morre pela boca. É verdade. Três. Doce ou salgado? Quem me segue no Instagram está sabendo. É doce, com certeza absoluta. Eu tô, inclusive, tentando parar de comer leite condensado. Tá sendo uma tortura. Tá bom? Mas, enfim. Quatro. Uma descrição de mim mesma. Eu sou muito intensa em tudo o que eu faço. Nossa, eu sou a senhora intensidade. E eu sou feliz. Assim, uma pessoa alegre, sabe? Bom, bem-humorada. Isso é uma coisa que eu gosto muito em mim, aliás. Eu sempre tô muito bem-humorada. Meu melhor amigo, eu tenho três. Que é o Lucas. Que, inclusive, todo mundo acha que a gente namora. E a gente não namora. Ele só é meu melhor amigo. O Cris e a Amanda, que são os que eu tenho na tatuagem juntos. Seis. Meu livro favorito. Vamos lá, o combinho dos três. Porque pra mim é muito difícil escolher um só. Apesar de eu saber que é Os Miseráveis. Mas é. Os Miseráveis e o Vento Levou. Ite a coisa. E, por enquanto, Cristão, eu acho que é até que nada mais importa do Luciano Subeirá. Sete. Uma descrição do meu melhor amigo. O Lucas é parceiro. Muito parceiro. A Amanda é confiável. E o Christian é carinhoso. Oito. Meu animal favorito. O Zeca. Claro. E cachorros. Ai, eu amo, gente. O Zeca. Ah, queria muito ter vários. Nove. Alguém que eu sinto falta. Eu sinto muita falta do meu melhor amigo de infância. Infância não. Da adolescência. A gente era grudado. Nos últimos três anos do ensino médio, né? Primeiro, segundo e terceiro ano. A gente era grudado. E nós não tivemos um final muito bom. Eu sinto muita falta dele. É uma pessoa que eu queria muito ir atrás e falar. Mas eu não sei como que ele reagiria. Dez. Um ídolo que eu ame somente e, obviamente, para sempre, eternamente. O único Senhor e Salvador da minha vida. Jesus Cristo. E nenhum outro ídolo tem espaço no meu coração. Onze. O que eu fiz ontem? Nossa, ontem eu fiz muita coisa, gente. Eu passei o dia inteiro fora. Eu fui fazer minha sobrancelha. Fui retocar os meus cílios. Eu tive uma reunião de trabalho de manhã. Tive uma reunião de trabalho no almoço. À tarde, eu fui fazer minhas unhas. Inclusive, pintei de verde. Não sei se tá das melhores. Mas foi uma mudança. Ousada. E à noite, eu comi risoto com os meus pais. A gente jantou e ficou junto. Doze. Minha maior conquista. Meu, tem várias que eu me orgulho muito. Que eu consegui, assim, tipo, sem a ajuda dos meus pais. Mas, atualmente, a minha mais importante, com certeza, é o livro. Vocês não têm ideia de como eu tô ansiosa pra isso acontecer e pra ver isso na mão de vocês. E Jesus! Treze. A descrição de uma pessoa que eu não gosto mais. E eu acho que essa pessoa é eu do passado. Eu não me orgulho da grande maioria das coisas que eu fiz. Me arrependo de quase tudo. E graças a Deus, nasci de novo. E sou uma nova criatura. Porque eu... A minha adolescência foi um período muito difícil. E eu fui uma pessoa muito difícil. Quatorze. Minha música preferida atualmente. Gente, isso muda muito. Toda hora, todo segundo. Acho que agora é Come To My Rescue da Bethel. Ou é da Hillsong. Não tenho certeza. Quinze. Como foi meu último beijo? Gente, meu último beijo foi bem traumático. Foi numa situação de término. E sim, eu terminei o relacionamento esse ano. Não foi um namoro. Não durou muito tempo. Durou acho que quatro, cinco meses. Na verdade, a história inteira deve ter uns seis meses. Mas eu não cheguei a contar. A gente não namorou. Mas ficamos juntos. E terminou no carnaval. Mas depois disso, tivemos um momento difícil. E esse último beijo foi numa situação de término. E foi muito triste. E doeu muito. Dezesseis. O que eu mais acho atraente nos homens? O que eu mais acho atraente nos homens, com certeza, é amor por Jesus. É a coisa que eu olho primeiro hoje é isso. Seria amor por Jesus. O amor. Eu amo homem que dá risada e que me faz rir, sabe? Que não é sério. Eu não gosto de gente séria. E eu não me relacionaria com uma pessoa séria. Já me relacionei e não foi legal. E até porque eu sou uma pessoa muito feliz. Eu gosto de dar risada e de fazer piada besta. E se a pessoa não for assim, não é muito legal. E leitura, eu acho. Quando a pessoa se interessa em leitura, sabe? Eu gosto muito disso. Dezessete. Todos os animais que eu já tive. Eu não tive muitos. Eu tive um poodle, quando eu era bem pequenininha, que chamava bolinha. Que eu não me lembro. Acho que ele morreu atropelado. Depois eu tive o Bob. Ganhei ele no dia que meu irmão nasceu. E ele era um poodle também. E ele durou muitos anos. E aí ele fugiu de casa ou ele foi roubado. Ninguém sabe pra onde foi esse cachorro. E depois eu tive a Madonna. Que era uma boxer albina maravilhosa. Que morreu 3 anos atrás. E eu sofri muito quando ela morreu. Tive a Hannah. Que era uma schnauzer. Que eu também sofri muito quando ela morreu. Mas a Madonna foi muito pior. Que eu era muito ligada nela. E o Zeca. Não tive muitos. E tive muitos peixes. Gente, ah, e alguns gatos também. Mas não me lembro dessa parte. Porque eu não gosto muito de gato. 18. Sabor preferido de sorvete. Chocolate com menta. 19. Um lugar que eu queria estar agora, nesse momento, em Nova York. Com certeza. Com certeza. Assiste os anúncios que eu quero ir pra lá. A pior coisa que alguém já me disse. Cara, olha. Eu vou abrir o meu coração real oficial aqui pra vocês. É tudo que eu falava pra mim quando eu tinha anorexia. Eram coisas muito horríveis. Que eu não falaria nunca pra ninguém. Mas eu falava pra mim. 21. Pizza ou lanche? Lanche. Mais especificamente, cachorro-quente prensado com a Mayonnaise Verde daqui da minha cidade. Que é maravilhosa. Inclusive, se você vier pra Maringá, você precisa comer o cachorro-quente prensado. No caso, Dogão. Que é patrimônio histórico daqui. É perfeito. 22. Quais são seus planos pro futuro? Mores, não sei. O meu ano que vem tá em branco. Eu realmente não sei o que vai ser da minha vida ano que vem. Eu entreguei pra Deus. E eu quero fazer tudo que Ele quiser que eu faça. Então, aguardaremos as cenas dos próximos capítulos. Mas pra esse ano, meus planos são tirar 10 no TCC e sair dele viva. 23. Um conflito interno. Eu acho que eu tô muito bem resolvida, gente. Acho que eu não tô com nenhum conflito interno. 24. O que eu farei amanhã? Amanhã é sábado. Editar muitos vídeos. E eu marquei de tomar um café com uma amiga minha. 25. Um defeito. Meu? Misericórdia, gente. A minha língua. Nossa, se eu pudesse mudar alguma coisa em mim hoje, seria a minha língua. Apesar de eu usar ela muito para o bem, que no caso é trabalhar, comunicação e tal. Eu já usei e uso ela muitas vezes de formas que eu não me orgulho. E eu quero mudar isso em mim. Estou tentando. Uma qualidade. Acho que é meu bom humor. Eu ando muito orgulhosa de mim com o quanto que eu estou feliz. E isso não é meu. É fruto do Espírito Santo. E é muito louco, gente. Sério. É uma felicidade que eu não sei explicar. É um bom humor que eu não sei explicar. E é lindo. 27. Duas das minhas inseguranças. Meu nariz. Mas Jesus tá trabalhando em cima, tá amor? Jesus tá trabalhando. E relacionamentos amorosos. Eu passei por um negócio muito difícil esse ano, nesse caso, que foi esse término. E é uma marca que eu tenho em mim, gente. E eu tenho muito medo de me relacionar. E não é medo de me relacionar, mas é medo do que eu vou sentir quando isso acabar. Entende? Jesus tá tratando também, mas é uma insegurança minha. 28. O que eu faria se eu ganhasse na loteria? Hoje eu ia dar tudo pros meus pais. Sério. 29. A descrição de uma mina perfeita. Hã? Mina? A descrição de uma mina perfeita? Gente, eu não entendi. Uma menina perfeita? Eu. 30. O que eu mais amo em mim? Fisicamente é o meu cabelo. Apesar de hoje ele não estar do meu lado. E o meu bom humor, como eu acabei de dizer. E... Eu não sei, gente. Eu tô num bom momento comigo. Eu gosto muito de mim. Ah, eu sou legal, cara. 31. Minha idade? Eu tenho 22 anos. Todo mundo acha que eu tenho 15, mas eu tenho 22. Já estou quase me formando na faculdade. Lágrimas. Meu Deus, vida adulta. É, eu tenho 22 anos e estou com minha unha de verde. 32. Quantas crianças eu quero ter no futuro? Gente, olha, eu tenho duas respostas pra isso. Primeiro, é a resposta dos meus sonhos. Uns 4, 5, 6. E aí a resposta lógica e racional, que no caso seria tipo 2. Mas se eu tiver tempo e dinheiro pra criar isso tudo, eu queria ter uns 6 filhos. 5, 4. Nossa, imagina. Ai, eu amo. 33. Gato ou cachorro? Óbvio que é cachorro. 34. No que que eu realmente sou boa? Eu sou muito boa em escrever. Eu me orgulho muito do jeito que eu escrevo. Sou muito feliz e orgulhosa disso. E tenho... Eu queria muito, muito, muito escrever cada vez mais. Eu preciso voltar a ter rotina de escrita, gente. E... Eu gosto... Eu acho que eu sou muito boa em orar por mim e pelas pessoas. Deus me deu esse dom de intercessão. E eu amo isso. Mesmo. Preciso me dedicar, eu acho que mais ainda, em orar pelas pessoas. Mas eu gosto muito de orar. Eu acho que eu sou bem boa nisso. 35, experiência mais traumática. Gente, olha. Quando eu tinha 17 anos, com o meu melhor amigo da adolescência, que é isso que eu falei pra vocês que eu sinto falta, nós fomos juntos pra um rio andar de caiaque. A gente tava juntos em cima do mesmo caiaque. O caiaque virou. E eu fiquei presa embaixo do caiaque, dentro do rio. E eu não conseguia sair, eu não conseguia respirar. Foi uma das sensações mais horríveis da minha vida. Eu realmente achei que eu fosse morrer afogada. Foi horrível. Nossa, por muito tempo eu fiquei sonhando, sabe? Com toda aquela situação horrível. 36, onde eu gostaria de viver? Eu sou muito... Gente, sério, eu sou muito fácil de prever. Muito previsível. Nova York. 37, a melhor coisa que alguém já me disse. Eu amo quando as pessoas me falam, você reflete Jesus. É sério, é a... Nossa, é o melhor elogio de todos. 38, gosto de onde estou agora? Sim, meu. Eu tô, tipo, na melhor época da minha vida, sem sombra de dúvidas. Eu acho que eu nunca fui tão completa, nunca fui tão feliz, nunca fui tão certa de quem eu sou, de onde eu estou e pra onde. É, eu quero ir. Enfim, eu tô muito, muito feliz. 39, comida predileta. Tenho três. Comida japonesa. Feijoada. E miojo. Sim, eu sou uma pessoa etlética. 41, cor favorita. Eu não sei. Eu acho que branco. Branco é cor? 42, uma mania. Eu tenho mania de pegar na orelha das pessoas. Eu pego na orelha de todo mundo. Esses dias eu saí com o meu amigo, com o Lucas, e eu tava assim, ó, na orelha dele. 43, minha relação com os meus pais. Maravilhosa. Maravilhosa. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou apaixonada pelos meus pais, e que a gente tem uma relação muito boa, e a gente tem mesmo, sabe? Só quem conhece a gente sabe o tanto que a gente se dá bem. Que palavras definem o melhor de mim? Alegria. Interesse. Eu sou muito interessada nas coisas. E disposição. Produtividade. Sei lá. 45, já traiu alguém? Não. Não, pelo menos não no quesito relacionamento amoroso. Não, nunca traí. Agora eu acho que amizade, talvez eu já tenha feito algumas cagadas. 46, já foi traído? Não que eu saiba. Se alguém souber, me manda inbox. 47, o que eu mais odeio em mim? Acho que eu tenho um coração muito... Meu, por um lado, é muito bom ter um coração besta, que eu tenho um coração bem besta. E por outro, é muito ruim, e eu sofro muito por amor. E eu acho que eu mudaria isso em mim, eu pararia de sofrer tanto. 48, palavras que me chateiam mais. Eu acho que qualquer palavra de violência é contra qualquer pessoa. Palavras de ódio, palavras de maus tratos, de preconceito, de intolerância. Eu acho isso horrível, me fere muito, me magoa muito. Mesmo que não seja pra mim, eu tomo muito as dores. E principalmente hoje que eu conheço Jesus, isso tomou um peso ainda maior, sabe? De entender por que a gente tem que amar os outros. E ver as pessoas se tratando dessa forma, agindo divididas. E o país separado, em direita e esquerda, e o país separado, e em movimentos, em ideologias. Isso me magoa, me fere muito. Mas eu sei que é uma condição do nosso mundo, onde temos pessoas diferentes. E as pessoas diferentes num mundo caído, onde as pessoas vivem numa situação que não é a perfeita. Enfim, mas é mais ou menos isso, sabe? Eu não gosto de situações de injustiça, de situações de violência, principalmente. E de palavras de ódio, é uma coisa que me fere pessoalmente. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Essas foram 48 perguntas íntimas que nem precisavam ter sido respondidas. Talvez não interesse a vocês, mas é isso. Muito obrigada pela companhia, espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no canal, se você ainda não se inscreveu. E de me contar aqui embaixo alguma dessas respostas aí sobre você, que eu quero muito saber. Beijo enorme, te encontro aqui no próximo vídeo. E tchauzinho!